Gente, nós vamos nos aprofundar aqui mais nesse tema, porque tem um levantamento feito pela Oxfam, que mostra que a pandemia acirrou a desigualdade pelo mundo, né, Paulinha? Pois é, eles apresentaram aí esse relatório, que é intitulado A Necessidade Urgente de Taxar os Ricos na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Então, eu vou trazer aqui um pouco desses dados, né? Então, por exemplo, a pandemia fez valorizar ações de empresas de tecnologia, criando um novo bilionário a cada 30 horas e 573 novos ultra-ricos, né? Ainda segundo esses dados apresentados, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram o patrimônio na pandemia, inclusive o nosso Elon Musk ganhou mais que o Bill Gates. Bilionários do setor alimentício e de energia viram as suas fortunas aumentarem em um bilhão de dólares a cada dois dias, gente. E os preços dos alimentos e da energia subiram tanto que atingiram um nível mais alto em décadas, na verdade. E tivemos também 62 novos bilionários nesse setor aí de alimentos. Bom, a pandemia criou 40 novos bilionários também no setor farmacêutico, né? Então, corporações como Moderna e Pfizer lucraram muito com a venda das vacinas contra a Covid. E até a Oxfam observa, né? Mesmo que o desenvolvimento dessas vacinas tenha sido financiado e apoiado por bilhões de dólares em investimento público, porque era do interesse mundial de que essas vacinas, de fato, ficassem prontas. Aí tem uma fala do executivo-chefe da Oxfam, que é o Danny... Que nome difícil, gente. Vamos ver se eu vou conseguir. Escriscandarajaj. Uma coisa assim, tá? Mas ele é o executivo-chefe da Oxfam. Poderia ser o Adrilis, porque olha o que ele disse aqui nessa frase. Houve um novo bilionário criado quase todos os dias durante essa pandemia, enquanto 99% da população mundial está pior por causa de lockdowns, menos comércio e menos turismo internacional. Como resultado disso, mais 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. A Oxfam propõe trachar urgentemente grandes fortunas do planeta, alerta também que os pobres vão sofrer cada vez mais com essa questão da inflação. Inclusive, menciona o Brasil ali na situação dos países mais pobres, como eles estão lidando com o que acontece hoje. Então, por exemplo, diz aqui que em São Paulo, as pessoas nas áreas mais ricas, elas podem esperar viver 14 anos a mais aquelas nas áreas mais pobres. Também traz aí esse recorte de afrodescendentes indígenas do Brasil, assim como os Dalits na Índia, ou latinos, negros e nativos americanos nos Estados Unidos, enfrentarem impactos mais duradouros e desproporcionais na pandemia. E também um outro dado de que no Brasil, negros são 1,5 vezes mais propensos a morrer de Covid no Brasil do que brancos. Muito bem. Sua e começa essa. Vou pedir para vocês serem bem breves. É, a gente vê aí como nunca foi pela saúde, né? Essa questão, mas sim sempre, como o Adriles fala, tem que dar aí a razão para o profeta, que sempre falou em relação a isso, em que eles não estavam interessados com a vida das pessoas, e sim com o que eles lucraram. A pandemia criou 40 novos bilionários do setor farmacêutico, com corporações como Moderna e Pfizer, lucrando com a venda de vacina contra a Covid. Enquanto pessoas tiveram que ser obrigadas a ficarem em casas, sem trabalhar, perdendo seus empregos, microempresários que tiveram que fechar seus comércios, porque governadores, como o querido Doria, foram lá e mandaram a polícia trancar, fechar o comércio, multar os comerciantes que insistiam em reabrir, porque precisavam colocar comida na mesa. Esses aí lucraram vendendo vacinas e mais vacinas. E por isso que é um círculo vicioso, eles querem continuar, por isso que insistem em falar que a pandemia ainda não acabou. Por isso que insistem e querem e ainda vão tentar isolar as pessoas novamente, porque é mais dinheiro, é mais lucro para essas pessoas, para esses criadores, para essas farmacêuticas, venderem essas vacinas e insumos também, como a China, que lucrou, por isso que lucrou tanto durante essa pandemia, vendendo máscara, vendendo arvental, esse tipo de coisa para essas pessoas. Então, enquanto alguns lucram, outros empobrecem. Muito bem. Guga? Estou começando a suspeitar, então, que a Covid é uma invenção da indústria farmacêutica, junto com alguns empresários. O isolamento social. Licença. O isolamento social é uma invenção. Você insiste em distorcer as palavras. É exatamente o que vocês estão dizendo. Ou você insiste porque você quer mesmo, porque tem algum probleminha. Desculpa, gente, eles falaram isso. Gente, é para alguém ganhar dinheiro. Tem uma conspiração globalista de empresários da energia. O isolamento social. Pode pegar um gostinho para o isolamento social. Porque viram que estava dando dinheiro. É uma fantasia tão grande quanto. Você achar que o isolamento social... Enquanto as famílias estão passando fome hoje, por ter que fechar seus comercios. Partiu da Pfizer, partiu do agronegócio, partiu de empresário da energia. Isso é uma viagem absurda. Não faz o menor sentido. O isolamento social foi uma medida tomada por praticamente todos os países do mundo. Quando viram que o seu sistema de saúde ia colapsar, e viram que o único maneiro de evitar o colapso, salvar vidas, era fazendo isolamento e deu resultado no mundo inteiro. E aí era só uma vacina. E aí depois segunda, terceira, quarta... Espera só um minutinho. Gente, isso é fato, gente. A gente tem que ir para os fatos. Você querer imaginar que a Pfizer, ou que alguém conspirou para você ficar em casa, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor... Foi exatamente o que vocês estão falando. Isso não faz o menor sentido. Você está falando que tem gente ganhando dinheiro dos globalistas. Você está falando igual. Os dois estão falando o mesmo absurdo. Não faz o menor sentido. E a China, voltando a dizer, achar que a China ou algum país lucrou com a pandemia, todos perderam. A China ia crescer nove, cresceu cinco, perdeu quatro pontos de crescimento. São bilhões, bilhões e bilhões. Todo mundo perdeu. Gente, não tem conspiração. Todo mundo foi obrigado. Os países foram... Os países foram obrigados. Pode ligar o microfone dos dois. Mas vem, dá um telefone, por favor. Não tem como. Expiração globalista. Essa pauta responde exatamente às indagações que o Guga fez na primeira pauta. Ao trancar pessoas em casa, o que acontece? Os grandes oligopólios, as grandes empresas, as grandes corporações, elas sobrevivem. O médio e microempreendedor é sufocado. O que acontece quando as grandes corporações sobrevivem? Esses oligopólios fazem parte, em colunio, com grandes estados tirânicos, em colunio, com grandes corporações não eleitas, globalistas, e, eventualmente, tem a possibilidade de um domínio muito maior, porque o médio e microempreendedor com isolamento social fica sufocado. E essa pauta, infelizmente, faz exatamente o que a minha profecia, lá no começo da pandemia, falou. Olha, esse isolamento social ineficaz. Por que é ineficaz, Guga? Porque em transportes públicos de pessoas que vão para serviços essenciais, hospitais, farmácias e supermercados, as pessoas voltam para casa e contaminam as pessoas em casa. Ou seja, o isolamento é uma utopia. E esse isolamento provocou, segundo órgãos oficiais, como ONU, FAO, Banco Mundial, agora Oxfam, centenas de milhões de miseráveis. Eles não estão comprando o Oxfam, Guga. Aí é matemática. Se você causa centenas de milhões de novos miseráveis, se você sufoca o microempreendedor, a possibilidade de trabalho, e cria mais pobreza, mais fome, mais miséria, é claro que o isolamento social ineficaz, que não conseguiu poupar a vida de 5 milhões de pessoas, vai matar, entre esses centenas de milhões de miseráveis, muito mais gente. Olha só, turma, deixa eu girar o assunto aqui.